Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de pudim de pão caseiro. Aproveita e já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer pudim de pão caseiro Comece por preparar os ingredientes deste delicioso pudim de pão. Corte o pão em pedaços pequenos, coloque em uma tigela grande e acrescente o leite. Misture e deixe hidratar. Faça o caramelo direto na forma de pudim. Coloque a forma no fogo médio baixo e adicione o açúcar aos poucos, mexendo com uma colher à medida que derrete. Desligue o fogo quando conseguir uma calda espessa e dourada. Se você preparar o caramelo somente com açúcar, pode mexer à vontade. Tal não é aconselhado se juntar água, pois irá cristalizar. Distribua o caramelo por toda a forma do pudim de pão em reserve. Continue preparando esta receita de pudim de pão caseiro. Num bowl ou no liquidificador bata os ovos com o açúcar, e se quiser, adicione a raspa de limão. Adicione a mistura de ovos e açúcar ao pão hidratado, e misture tudo muito bem. Se você preferir pode bater tudo no liquidificador, assim o pudim ficará bem lisinho, sem pedaços de pão. Por fim inverta a mistura de pudim de pão caseiro na forma caramelada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, dentro de um tabuleiro com cerca de 2 centímetros de altura de água, para assar em banho-maria. Cozinhe por uma hora, aproximadamente, e retire depois de fazer o teste do palito. Após o passo anterior, deixe esfriar o pudim de pão caseiro, está pronto para ser saboreado. Não hesite em preparar esta receita deliciosa e dizer nos comentário o que você achou. Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora os ingredientes para fazer pudim de pão caseiro. 7 ovos médios, 200 gramas de açúcar, uma xícara e um quarto, 800 ml de leite morno, 300 gramas de pão do dia anterior, uma colher de sopa de raspa de limão, opcional, 3 quartos de uma xícara de açúcar, para o caramelo. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e nos encontraremos no próximo vídeo.